Gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu tava assistindo aqui, gente, um vídeo da nossa amiga Fran aí, gente, é, a nossa amiga Fran. Eu estava assistindo o vídeo da Fran, não sei quem é a senhorinha, não sei quem é a senhorinha, desconfio, mas não sei ainda, é, desconfiar é uma coisa e ter certeza é outra, mas o dia que eu fui na casa da mãe da Rosana, Rosana Moreno, a mãe dela falou comigo, foi a mãe da Rosana que me falou, porque vocês muito sabem que eu fui até a casa da mãe da Rosana Moreno, sim. E quando eu tiver uma oportunidade, irei de novo, irei de novo. Não posso ajudar no tratamento, mas posso ajudar de alguma outra forma. Então, assim que eu puder, eu irei, sim, na casa da irmã da Rosana Moreno, ver como é que ela está e fazer lá uma doação do jeito que eu puder, entendeu? Porque aí nas redes sociais eu não tive sucesso. Mas, quem sabe, atrás dos bastidores a gente sempre tem alguém que nos ajude. E a mãe da Rosana Moreno, ui, desculpa, gente, me falou que eu estou tomando café e a Fran estava tomando Coca-Cola. Minha xícara está com a asa quebrada, ó, gente. Vou abrir uma caixa porção aí para vocês mandarem uma xícara nova para mim. Vai que cola, né? Mas eu sei que tem gente bondosa que manda mesmo. Os brasileiros são tão bonzinhos. Então, gente, a mãe da Rosana Moreno me falou que ela estava com tudo pronto para ir para Teixeira de Freitas na Bahia sacar esse dinheiro que essa pessoa ia mandar que era de fora do Brasil, não me falou quem era, entendeu? Mas, com certeza, era alguém de bom coração. E, na hora que elas estavam saindo, parece que recebeu uma ligação dessa pessoa, um WhatsApp ou da Rosana Moreno. Eu não sei qual das duas, se foi a mulher ou se foi a Rosana Moreno, cancelando, gente, a doação do dinheiro para comprar os remédios e o tratamento da irmã da Rosana Moreno. Houve, sim, esse negócio aí do dinheiro e a mulher desistiu em cima da hora, entendeu? Com a mãe da Rosana e a irmã da Rosana, toda feliz, gente. Foi como jogar um balde de água fria em cima da cabeça da mãe e da irmã da Rosana Moreno. Mas é assim, gente. O que a gente faz aqui, não sei quem foi que pediu o dinheiro aí, entendeu? Desconfio de alguém, mas não vou citar nome aqui, né? Não vou dar nome aos bois, como a Fran não deu. Mas eu acredito que eu acho que eu sei ter quem ia mandar esse dinheiro. Eu imagino. Tem aí minhas... na cabeça, mas não sei se é a pessoa que eu tô pensando. Se for, é uma pessoa de bom coração, uma pessoa muito amável, se for quem eu tô pensando. Mas se não for, essa pessoa também... Com certeza foi gente boa, mas quem ela pediu pra que entrasse em contato com a Rosana Moreno passou a perna na Rosana Moreno. É uma pena, né? E na mãe e na irmã. Mas Deus é assim. Deus multiplica. Um tira e Deus dá ali na frente. Né? É sempre assim. Então, é verídico essa história da Fran sobre a doação lá do dinheiro da mãe da Rosana Moreno e da irmã. Elas estavam com tudo pronto pra ir no banco e na hora ligaram e falaram que não iam mandar mais o dinheiro. Elas ficaram muito tristes, gente. Ficaram muito tristes mesmo, porque estavam contando com esse dinheiro e ia ajudar muito. Então, isso aí que a Fran falou, eu bato na tecla. Foi verdade. Eu só não sabia dessa história aí que esse dinheiro foi passado pra outra pessoa. Mas que a mãe da Rosana Moreno me contou essa história. Me contou? Sim. Só não me contou, tadinha, que talvez ela não sabia o porquê. Porque ela falou que ela não sabia o porquê. Mas agora a gente tá sabendo o porquê que foi. Mas não se preocupe não, Rosana Moreno. Não se preocupa não, Dona Maria Helena. Não se preocupa não, Marina Alva. Que na hora certa, Deus entra com providência. Que Deus sempre entra. Então, tá, gente? Um beijo no coração. Então, isso aí que a Rosana Moreno, essa história da Rosana Moreno, que a Fran falou, não foi mentira. Eu só não sabia que esse dinheiro foi passado por uma terceira pessoa. é lamentável, mas Deus vai abrir as portas e vai muita gente aí sensibilizar, né? Quem sabe a partir desse vídeo e resolver ajudar aí a Rosana Moreno, a mãe da Rosana Moreno e principalmente a irmã da Rosana Moreno, esquecendo qualquer tipo de... alguns episódios que teve, entendeu? Então, Deus é maior e eu acredito que... quem sabe essa pessoa aí também, né? Que acabou doando esse dinheiro pra outra pessoa, né? Procura, entra em contato, né? E resolva doar. Talvez até uma quantidade menor, mas fazer uma doação. E quem sabe alguém aí, né? Se comova e também faça uma doação, seja ela de qualquer forma, com remédio, com dinheiro, com tratamento, né? Então, beijo aí pra todo mundo. Beijo, Fran. Foi verdade. É verdade o que você falou, Fran, porque a mãe da Rosana Moreno, o dia que eu fui lá, me falou sobre esse negócio do dinheiro. Só não me falou que tinha passado por uma terceira pessoa, que eu acho que tadinha, ela nem sabia disso. Fui. Tchau. Tchau.